e vamos lá galera mais uma aula aqui mais uma mais um breve tutorial e nós vamos agora voltando a onde a gente tinha parado não esquece de se inscrever deixar seu like vamos aqui dar uma explorada nos elementos do design e a gente já vai começar a jogar alguma coisa na tela que a gente vai a medida que eu vou conversando aqui a gente já vai começando a criar de fato então espero que você esteja com seu aplicativo aberto e possa acompanhar aqui se você tiver tipo um vídeo no celular você bota o vídeo para rolar no celular e vai praticando no computador que assim você vai ficar você vai conseguir otimizar o seu tempo beleza então vamos lá é primeiramente a gente para criar uma lista de mercado a gente precisa de criar um cabeçalho né todo aquele design de um aplicativo simples né um local para inserir botões né para inserir os itens e tudo tudo isso então a gente vai começar a explorar aqui o que que a gente precisa para criar uma lista de mercado a gente precisa de container a gente precisa de inputs precisamos de inputs né são os inputs que você vai poder digitar o item que você quer e deixar registrado aí você comprou o item você risca por exemplo né como é que funciona a lixa de mercado basicamente assim ó Google Keep vamos lá que é bom você ter aqui acesso às ferramentas que você já vai dando exemplos ó uma lista lista de mercado aqui lista de mercado aí você vem aqui na caixa de seleção então feijão arroz e assim você vai fazer macarrão beleza aí qual é o objetivo essa lista pronta você pode ir riscando né riscou 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 então esse comportamento aqui a gente vai poder reproduzir tudo isso aqui na bubble certo vamos lá vamos para a tela então deixa eu te explicar basicamente que cada um desses componentes funcionam então aqui é no elemento o design é dividido em uma duas três quatro cinco partes certo essas últimas duas a gente pouco vai vai usar assim de cara mas vai ser muito importante lá na frente para otimizar o trabalho certo quando a gente tiver mais é inteirado com as funções das funcionalidades da outra ferramenta a gente vai poder otimizar bastante trabalho com templates e com conteúdo reutilizado agora a gente vai usar aqui os elementos visuais básicos um texto um botão um ícone certo aqui dispensa comentários né um link uma imagem um shape um alerta um vídeo HTML o mapa aqui é o aquele selinho da bubble e você pode instalar outras coisas outras coisas através de plugins não vamos falar agora de plugins vamos focar no que é básico esses elementos básicos então o que que eu preciso agora para a minha tela então essa é a tela de trabalho então eu vou aqui clicar na árvore de elementos não tem nada por enquanto a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na página index olha aqui ó tem as páginas certo eu posso ver os elementos que eu já que eu já coloquei na página não tem nada a página tá em branco então na página em branco index que é uma página padrão do da bubble que vem junto com a página erro 4404 e com a página reset pw que é o reset password a gente pode iniciar editando a página index que a gente vai fazer aqui deixa eu arrastar esse meu vídeo para este outro canto que a gente vai usar ali ó o esse aqui é o editor de propriedade certo se ele não tiver aparecendo para você você clica aqui ó em grid e você clica aqui ó lock proper editor certo marca essa caixinha que ele vai ficar aparecendo então você está na página index e agora a primeira coisa a se fazer é vir aqui em layout e mudar de fixo para coluna show melhor aqui pronto mudei de fixo para coluna e vamos dar um tamanho aqui aqui adequado para nossa página para produção da página 640 aqui ó é que a largura do construtor certo essa largura aqui você tá vendo essas bordas então eu defini 640 pixels para que possa ficar aqui bem centralizado para a gente poder é tanto não não ficar atrapalhando aqui o vídeo quanto a gente poder usar o editor de propriedade e todos os elementos aqui da página ao passo que a gente vai ter um ambiente bom aqui para trabalhar para ser trabalhado beleza feito isto podemos deixar aqui em zero sem problema algum mas antes de fazer isso a gente tem que adicionar algum elemento então vamos deixar aqui 600 esse não vai sumir né a página que ele vai ficar zero que não tem nada vamos adicionar um primeiro elemento na página sempre eu inicio adicionando um grupo porque esse grupo eu chamo ele de background aí eu posso até colocar ele colorir colocar outra cor nele certo então cliquei aqui em primeiro grupo você vai ver que o bumbum ele é do tipo arraste e solta né você pode arrastar e soltar então você clica uma vez da outro clique o elemento foi adicionado dois cliques beleza esse é o primeiro grupo neste grupo a gente vai a gente vai fazer ele de background então vou mudar ele aqui grupo para eu vou tirar tudo aqui vou botar g background se nem está correto a escrita aqui em inglês enfim também vai colocar essa coluna observe que a gente tá querendo uma página então certo a gente colocar sempre fazer sempre colocar os elementos em forma de coluna né um abaixo do outro em várias seções então essa primeira sessão que eu esse primeiro elemento que eu inseri ele vai ficar por trás de todos os outros elementos certo é uma coluna e a gente vai adicionando linhas e coluna sobre ele ok então ele tá com um tamanho aqui fixo você pode clicar em remover esse tamanho fixo então ele vai se ajustar a largura da página mas a gente pode definir uma largura mínima que é para que lá no celular fique bem fácil de visualizar então sempre coloca 320 porque se você vier aqui em responsividade o 320 é o tamanho de um celular chegou aqui ó 320 é esse tamanho aqui ó basicamente a tela do celular né você vai ver beleza então se você construir tudo em 640 diminuiu para 320 você vai conseguir colocar todos os elementos na tela e vai ficar responsivo tanto para desktop quanto para tablet quanto para celular beleza feito isso a gente pode definir também uma largura máxima ou então deixar infinito o background deixa infinito então ele vai se ajustar até o infinito certo não tem largura máxima e altura a gente pode definir uma altura máxima assim ou então deixar ele zero e que ele se ajuste ao conteúdo que eu tinha feito da outra vez certo como é que ele vai se ajustar ao conteúdo fit ao ajustar altura ao conteúdo que você marca essa caixinha beleza vamos fazer alguma coisa aqui vamos remover o estilo dele nesse grupo e vamos adicionar um background do tipo flat color e a gente já vai pintar esse background com a cor cinza bem bem fraquinha FAA FAA só para distinguir um pouco aquilo que a gente tá fazendo certo beleza dito isso a gente já fez a primeira parte criou o background eu vou só aumentar o tamanho um pouco do mundo dele para ele ficar mais bacana aqui na tela 780 pixels de mínimo de altura Ok então galera a próximo o próximo objetivo aqui é usar outros ela é continuar usando os elementos que a gente precisa então aqui ó desse lado nós temos texto botão o que a gente precisa fazer agora a gente precisa criar um cabeçalho certo então vamos criar um cabeçalho através de outro grupo a gente vai pegar só que esse grupo agora vai ser um grupo diferente ele vai ser um grupo vai ser um grupo flutuante o que é um grupo um grupo flutuante é aquele quando você rola a página dessa página e permanece lá no topo da página você sempre vai conseguir visualizar isso é legal para um grupo onde você vai fazer um cabeçalho Beleza então vamos colocar logo esse grupo flutuante aí a gente dá uma pausa aqui e retorna no próximo vídeo com outros elementos que compõem aqui a nossa lista Beleza então deixa eu clicar aqui ó cliquei uma vez de outro clique ele ficou um tamanho de um pixels mais a gente corrige aqui para um grupo de cabeçalho a gente pode colocar aqui ó que ele é uma uma coluna e a gente pode dizer que ele tem uma largura mínima de 320 e uma altura aqui de 50 tá bom né são cabeçalho Zinho a gente tira aqui o tamanho fixo largura fixa dele e deixa ele ao infinito então ele tá aqui ó com a cor diferente a gente pode até pintar essa cor dele para que ele fique bem destacado então eu posso colocar aqui vou acho que eu vou colocar um azul azul nele aqui eu vou inicialmente pegar o padrão aqui vou arrastar aqui para o lado e escolher um azul bem bacana beleza pronto então aí já tá visível é a nossa na nossa lista aqui agora ele não está dentro do background então a gente vai arrastar ele para dentro do background a esqueci dizer uma coisa o grupo flutuante ele ele você não consegue arrastar ele certo ele é um elemento que ele fica solto na página então o que que a gente precisa fazer é definir que ele é no que ele vai ficar no topo e à esquerda certo só isso mesmo então ele já tá funcionando a gente pode aqui vir aqui clicar em rende colocar ele é brand to front para ele ficar em cima né acima de todos os outros elementos se a gente tem um preview já vai dar para visualizá-lo eu cliquei aqui em preview só para ver como é que tá ficando a página pronto tá vendo a página aí ó background e aqui o nosso grupo flutuante você baixa a página o grupo permanece então cabeçalho beleza e tudo isso galera vamos se inscreva né deixe seu like e nos vemos aí nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade a isso aqui eu estou tentando fazer o mais minucioso possível para que a gente possa aprender aqui com o funcionamento das ferramentas da ferramenta e todos os elementos beleza até mais